Bem-vindo, Sagitário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 4 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações aos Sagitarianos neste dia. Nesta leitura geral, destacam-se notícias positivas para Sagitário na data atual, prevendo uma mudança importante em seu ambiente ou finanças. A carta do 10 de ouros revela a chegada da estabilidade e sugere a iminência de uma decisão crucial. Nota-se que Sagitário se encontra no momento de confiança e segurança pessoal, o que o leva a tomar uma decisão significativa. A escolha é entre seguir uma rota familiar ou aventurar-se numa direção desconhecida, mas emocionante. A leitura enfatiza a importância de confiar na intuição e agir com o coração. As cartas sorteadas durante a leitura, como o cavaleiro de espadas, o diabo, o cavaleiro de copas, a temperança e o julgamento, apontam para a necessidade de depender de si mesmo, superar crenças limitantes e abrir-se ao amor. A presença do diabo indica possíveis obstáculos e padrões repetitivos enraizados em medos subconscientes. Sagitário é aconselhado a abrir mão do controle, liberar crenças limitantes e se afastar de qualquer coisa que atrapalhe seu progresso. Ao fazer isso, você será capaz de se libertar dos medos subconscientes, obter clareza e manifestar o amor e o equilíbrio desejados. A carta do mágico destaca o poder de Sagitário de dirigir sua vida e manifestar seus desejos por meio de práticas como escrita, meditação e conexão com a natureza. Os reinos dos sonhos podem parecer particularmente ativos nas primeiras horas, querido Archer, à medida que a lua intuitiva de escorpião se alinha com Saturno e Júpiter. Considere todas as experiências significativas que você teve enquanto dormia, especialmente aquelas que proporcionaram uma sensação de apoio emocional. Reconecte-se com seus sentidos no meio da tarde, quando a lua de escorpião manda um beijo para Vênus, presenteando-se com pequenos momentos de luxo como forma de se firmar e encontrar gratidão. Seus pensamentos se aceleram à medida que a lua crescente nasce mais tarde hoje, tornando importante que você se esforce para manter uma mensagem positiva e um diálogo interno. Você pode esperar um grau considerável de apoio e reconhecimento das pessoas ao seu redor. Agora você está cheio de vitalidade e otimismo e pronto para assumir novos projetos. Mas você não perdeu a capacidade de identificar e julgar um bom projeto. Isso o levará a investir em determinados empreendimentos que provavelmente serão altamente recompensadores no futuro. Sonhos e meditação podem levar a insight sobre a melhor forma de administrar suas finanças e fazer seu dinheiro crescer, sagitário. Você pode receber algumas ideias surpreendentes nos jornais, na TV ou na internet. Seu nível de intuição é muito alto. Não importa o quão escandalosa uma ideia possa parecer, considere-a cuidadosamente antes de tomar uma decisão. Um plano de ação escrito para qualquer coisa que você fizer seria útil. Muitas ideias estão surgindo na sua cabeça e você vai querer acompanhá-las. Outros acham você particularmente interessante, querido sagitário, e você é mais convincente do que o normal. É um bom momento para ajudar alguém a resolver um problema. Você pode estar ganhando mais do que merece mais tarde hoje, pois a tendência de julgar demais as situações é forte. No entanto, também há energia fortalecedora com você para resolver problemas que irão suavizar o caminho para um futuro melhor. Ainda assim, pode ser um pouco frustrante, pois você pode se sentir impedido de perseguir seus desejos. Você faria bem em conservar energia até ter confiança para avançar a toda velocidade. A lua entra no seu setor de privacidade, enfatizando a necessidade de renovação emocional. Você vê mais camadas em uma situação, ajudando a obter uma sensação de paz. Este trânsito é uma mensagem para desacelerar, descansar mais, ganhar força e fazer uma pausa em situações exigentes ou competitivas. Conclui lembrando aos sagitarianos que a mudança vem de um processo gradual e que, ao liberar energias negativas, conseguirão reconstruir uma base sólida para a sua vida. É essencial estar atento à direção de seus pensamentos para corrigir padrões repetitivos e avançar no sentido de manifestar seus desejos mais profundos. Que a energia positiva guie o caminho de Sagitário hoje. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia. Sete de copas. 1. Energia geral do dia. A carta sete de copas sugere que hoje você se deparará com diversas opções e possibilidades. Você pode se sentir um pouco sobrecarregado com as diferentes direções que pode seguir ou com as decisões que precisa tomar. 2. Influência das energias passadas. 8 de copas no passado recente. Você explorou novas oportunidades e talvez tenha tomado a decisão de deixar para trás certos aspectos de sua vida que não lhe serviam mais. Esta busca pelo crescimento preparou o terreno para as opções atuais. 3. Desafios a enfrentar. Cavaleiro de espadas. A carta cavaleiro de espadas indica a possibilidade de enfrentar desafios relacionados à comunicação ou confronto. Pode haver alguém que retorne com uma atitude ansiosa ou ofensiva. Mantenha a calma e o foco para superar qualquer conflito. 4. Conselho do dia. 9 de pausa. 9 de pausa. Aconselho é que você se prepare para defender seus limites e proteger seus interesses. Embora você possa se sentir cansado ou exausto, essa energia incentiva você a manter a resiliência e a não ceder às pressões externas. 5. Resultado possível. As de pausa ou as de pau sinaliza o potencial para o início de um novo projeto ou uma centelha criativa. Apesar dos desafios, existe uma oportunidade de canalizar sua energia de forma positiva e avançar em direção aos seus objetivos com entusiasmo. Hoje você se depara com múltiplas opções e decisões, representadas pelo set de copas. No passado, você tomou medidas para se afastar de situações que não o beneficiavam mais, o que influenciou suas escolhas atuais. No entanto, você pode enfrentar desafios de comunicação, possivelmente com alguém que retorna com uma atitude ansiosa. O conselho é manter seus limites e resistir a qualquer pressão externa. Apesar dos desafios, o dia pode culminar com o início de um novo projeto ou com uma centelha criativa, representada pelo as de paus. Mantenha a mente aberta e a determinação para seguir em frente. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Pense no que você pode apertar, Sagitário. Pode haver uma falta de clareza em torno de seu orçamento e metas financeiras que podem melhorar seu sustento quando Mercúrio em Capricórnio faz cestil com Netuno em peixes. À medida que o cestil se desenrola, você poderá ter a chance de criar alguma estrutura. Você pode começar revisando suas despesas para ver o que pode cortar pela raiz ou reduzir. Depois disso, você poderá ter uma ideia mais clara sobre o que seu jogo financeiro implicará e como seguir um plano financeiro pode melhorar sua vida. Descontrair, relaxar e permitir-se tempo para se regenerar é uma parte importante do dia, por isso certifique-se de que tem algum espaço para respirar. Ele permite que você supere qualquer energia negativa, especialmente em relação à sua situação financeira, e o ajuda a compreender as coisas de uma perspectiva mais elevada. Confiar em si mesmo e confiar que as coisas vão dar certo, mesmo que não seja da maneira que você esperava, é a chave para o seu sucesso. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar o que está ao seu alcance. Lembre-se sempre disso. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 4 de fevereiro são 33, 51, 44, 18, 22, 16. Amor diário Uma energia linda, terna e compassiva está sorrindo para você desde céus, Sagitário. Você se sentirá profundamente conectado ao seu coração e espírito hoje. Lembre-se sempre de que estar em contato com suas emoções é uma coisa linda e pode ajudá-lo a viver a vida ao máximo. Permita que sua natureza espiritual e intelectual se fundam enquanto você reflete sobre quem você é, o que deseja em suas parcerias e suas verdadeiras necessidades finais a longo prazo. Mercúrio mental, nosso mensageiro cósmico da mente e da comunicação, dará as mãos em Sestil com Netuno no céu. Isso ajudará a ter uma visão mais ampla de sua vida e de seus relacionamentos. Olhe para dentro e encontre a verdade. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para sua conexão. A lua está em escorpião e na sua 12ª casa e pede que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho Você está sobrecarregado de responsabilidades na vida pessoal e profissional. Então você tem que administrar seu tempo extremamente bem. No entanto, seus colegas podem substituí-lo se você pedir a ajuda deles. Mas não pergunte em excesso, caso contrário eles serão forçados a dizer não para você além de certo ponto. Você tem a energia necessária para fazer planos futuros. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em escorpião e na sua décima segunda casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho, se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde Você se sentirá especialmente saudável e cheio de energia hoje. Certifique-se de usar essa energia de forma frutífera. Se você tem adiado alguma tarefa, hoje pode concluí-la facilmente. Também é um ótimo dia para iniciar um novo regime de exercícios ou assistir a uma aula de alguma atividade física como aeróbica ou natação. Você está com um clima criativo esta semana, sagitário, e deve deixar essa criatividade fluir livremente. Use esse tempo para se expressar por meio da escrita, da música ou da arte. Carregue ou use cornalina para ajudar a amplificar sua energia criativa. Comer alimentos ricos em ferro, como espinafre e lentilha, ajudará você a se sentir mais fundamentado e equilibrado. Lembre-se de fazer pausas e descansar quando necessário. Família e amigos Hoje você pode reunir poucas informações importantes sobre seu parceiro que o ajudarão a formar uma opinião. Seu parceiro vem enviando sinais confusos há algum tempo. As informações que você obtém hoje o ajudarão a compreender a lógica por trás do comportamento dele, portanto, afetarão o curso de ação futuro. Seja flexível o suficiente para se adaptar a coisas novas. Este pode ser um dia maravilhosamente emocionante, sagitário, e parece que as pessoas sairão em massa para aclamar por sua atenção, então não se comporte como uma flor de parede, porque essa é a última coisa que o universo quer que você faça. O Sol entrou recentemente na sua movimentada terceira casa de comunidades locais e amizades, então começarão a haver muito mais oportunidades perto de casa do que você jamais esperaria, sejam elas oportunidades de negócios ou românticas. Esta vibração energética é amplificada graças a um alinhamento especial entre o Sol e a Luna, atualmente passando por Escorpião e sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais. Entre esses dois corpos celestes você pode encontrar hoje alguém com potencial de longo prazo para algo verdadeiramente especial, mas se você já faz parte de um par, reserve um tempo para ficar com você sabe quem. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado Libra Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Cobre Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, Curtir e deixar seus comentários Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã Tenha um bom dia!